olá meninas e meninos tudo bem hoje estou aqui caminhando caminhando e caminhando aonde aqui ó nessa estrada maravilhosa aqui porque gente eu estou em uma fazenda que que é isso quem vocês sabem né que no rio de janeiro em são paulo tem quantas fazendas e nesse feriado resolvi viajar para uma fazenda que é a fazenda da minha avó sempre gravo vídeo pra vocês sempre gravo um monte de vídeo pra vocês em fazendas só porque hoje eu vou gravar andando até a casa da minha tia eu estou com sede eu estou descabelada eu estou no sol e eu não dou conta de passar no mataburro gente então né eu não dou conta de passar no mataburro de passar pela maldita porteira aqui eu estou descabelada meninas tá bastante legal vocês estão vendo olha lá aquele jato de água olha a fazenda gente isso é vida olha onu eu vou passar um pouquinho eu tô com muita sede pra mim correr e volta tá ela quebrou gente tô aqui perto de vacas gente eu não acredito que tô passando parte de vacas você comprou pra dar para ela matar óそ que está perto de boat uma kannçada fazendo aqui é tudo gente É muito bonito. Pra eu, assim, moro em São Paulo. São poucas as vezes que eu venho em fazendas. Tipo, assim... É muito, muito, muito emocionante. Porque tem gente, tem uma vaca na minha frente. Olha só isso. Ai, meu Deus, se fosse vocês morriam. Vai, vaca. Fica quietinha no seu lugar. Que é muito menor pra você, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, gente. Eu tô aqui com minha família inteira. Amiga, irmã, namorada, irmã, vó. Então, tá todo volta, assim... Assim, um monte de gente familiar aqui, sabe? Tá muito gostoso. E bem legal. Gente, eu tô passando por outro Matabu. Como eu disse, a gente tá indo na casa da minha. Da minha tia. E tem aqueles... Eles chamam aqui de Matabu. Como eu nunca fui, assim, em fazenda... Porque lá em São Paulo, o Rio de Janeiro só tem ranchos, essas coisas, né? E... Então, né? Assim, fica... A gente não sabe. Mas aqui eles chamam de Matabu. É esse Matabu aqui, ó. Gente, é super difícil porque você tem que equilibrar. Porque, assim... É esquisito. Sabe? Pra eu, assim... Tem poucos dias, assim... Eu vejo eu andando nas ruas de Orlando, de São Paulo, da Disney. Agora eu tô andando numa rua de terra. É funcionante, né? Mas... Em breve eu vou voltar pra São Paulo. Essa fazenda aqui é pertinho de São Paulo. Mas em breve eu vou voltar. Vou estar voltando pra São Paulo. Então eu resolvi gravar. Eu tô suando. Gravar pra vocês, né? Eu indo pra casa da minha tia, sabe? É sempre bom a gente largar um pouco o serviço. Aquela vida de cidade. E vir, assim, pras sertãs, fazendas e tudo mais, né? Agora eu tô passando perto de uma casa. Eu não sei que casa que é. E vou mostrar vacas pra vocês. Olha. Vacas boice lá. Olha o peito dessa, gente. Olha. Olha o tamanho. Mas é bem fácil. Já eu passo pertinho. Mas é um boi. Você lembra da vó que ela é burro? Não sei o que ela é suíço aqui, hein? Você não acha? Gente, desculpa o pessoal conversando, tá? É da minha família. E a casa que a gente tá chegando é logo ali, ó. É aquela casinha lá, ó. E lá dentro da casa da minha tia eu não vou gravar, porque talvez ela não gosta que se exponha a casa dela pra postar no YouTube. Então, tipo assim, eu não vou poder gravar, tá? Então é isso, meninas. Um beijão. O vídeo foi bem, assim, rapidinho. Mas é porque eu não vou, assim... Hoje eu ainda gravo, assim, vários vídeos pra vocês. Mas esse é o fim de mais um. Quando eu estiver voltando pra São Paulo, eu gravo mais um vídeo pra vocês, tá bom? Um beijo. Tchau. 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 Tchau.